Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Trago pra vocês um vídeo aqui de notícias sobre o FIFA 17 Sim galera, tivemos algumas notícias ao longo dessa semana E também tivemos algumas notícias antigas, mas já vou juntar tudo nesse vídeo Como vocês sabem, teve E3 nessa semana e já foi a conferência da EA E eles falaram um pouco sobre o FIFA 17 e apresentaram o novo modo do FIFA 17 Que parece que vai vir pra revolucionar o game FIFA, que é o modo jornada Bom, o modo mais famoso do FIFA é o Ultimate Team, depois tem a carreira A carreira pode ser, você pode ser o técnico ou o jogador Mas nunca teve nenhum modo parecido com o jornada Em que você vai ser um jogador que vem da categoria de base Então ele vai ser meio que um modo história mesmo Você vai ser um cara humilde assim, jogava bola no campo da cidade assim Aí conseguiu passar na categoria de base, morava numa casa simples Aí você tem um agente, você vai crescendo na vida Então é muito legal, o trailer vai estar na descrição aí pra vocês verem E bom, você vai ser o Alex Hunter, que vai ser esse cara que tá aparecendo no vídeo É o que aparece aí, que é o camisa 29 E bom, o que todo mundo perguntava era se a gente podia criar o nosso próprio jogador Pra você mesmo se autocriar e fazer o seu modo jornada Só que não galera, já falaram que não vai ser assim Você só vai poder ser esse Alex Hunter Muita gente xingando a EA e falando mal Pô, por que vocês fizeram isso? Galera, é o início do modo jornada Eu tenho certeza que se fizer sucesso esse modo Que eu acho que vai fazer muito sucesso No próximo FIFA, o FIFA 18, eu tenho certeza que já vai poder criar o seu próprio personagem E fazer o seu próprio modo jornada Mas como esse aqui seria um protótipo, um projeto Então pro FIFA 17 vem esse modo jornada, você vai ser esse Alex Hunter Infelizmente você só vai poder jogar em uma liga Que é a Premier League A primeira liga, a primeira divisão da Inglaterra Então você pode jogar nos 20 times da Inglaterra E por que só na Premier League? Porque a Premier League é inteira licenciada Acho que é a única liga que tem todos os estádios Tem todos os estádios da primeira divisão E ainda tem mais uns quase 10 da segunda divisão Então como funciona esse modo jornada? Vai mostrar você no vestiário, vai você mostrar no campo de treinamento Vai mostrar você falando com o técnico Então a Premier League também agora tem licenciado todos os técnicos Eles fizeram todos os técnicos da Premier League Então por isso vai ser só na Premier League Então a gente não sabe se você vai poder Por exemplo, se você crescer na vida aí, no modo jornada Eu acho que você só vai poder mesmo mudar para outros times da Premier League Não vai poder ir para outro time Eu não sei se você for para, por exemplo, um Barcelona Acaba o modo jornada e vira um modo carreira normal Um modo carreira jogador Eu não faço a mínima ideia A gente não sabe ainda, não tem como saber A gente vai esperando eles anunciarem mais Mas, lembrando A gente não sabe muito sobre essa questão de mudar de liga E ser rebaixado também Eu não sei se você for rebaixado na Premier League Acaba, então a gente não sabe nada se tem um fim esse modo jornada Você pode ser tanto um sucesso, tanto um fracasso Independente do time que você começar Se você começar a jogar bem, você vai começar a ser escalado como titular Receber proposta de outros times E se você for mal, você vai caindo Fica no banco para sempre Até ser vendido, emprestado E aí já era Então você tem que... Tudo depende de você para ver se você faz sucesso ou não E é isso aí que a gente ia falar sobre o modo jornada Agora temos que falar um pouco do modo carreira O modo carreira tradicional mesmo Adicionaram novas ligas no modo carreira Que vai ser a liga do Japão A liga da China E a terceira divisão da Alemanha Terceira divisão da Alemanha Todo mundo pode pensar Pô, pra quê? Mas a divisão... A Bundesliga, né? Que é a divisão alemã É... A liga alemã Tá chegando muito perto de ser totalmente licenciada Eu acredito que vai chegar muito perto De ter todos os estádios no próximo FIFA Não anunciaram ainda sobre estádios Mas eu acredito que vai chegar muito perto De chegar a todos os estádios E eu sei que o futebol alemão é muito tradicional Então a segunda liga alemã já é muito disputada E a terceira acho que eles fizeram Por causa dessa disputa Eu acho que deve ser bem... Bem acerrado mesmo A terceira divisão alemã E... Bom Sobre os times brasileiros, galera Tá todo mundo perguntando se vai ter liga brasileira ou não Bom Dos 20 times da Série A 15 times já fecharam Esses 15 times vão estar no FIFA Tem 4 que ainda não fecharam Que vai estar aí na descrição também O link pra falar sobre essa notícia dos times brasileiros 4 ainda não fecharam E bom Se eles fecharam vão ser 19 times Ah, e qual que é o 20º time? Bom Vocês já devem saber É o Corinthians, galera O Corinthians nem falou com a EA Nem falou com a FIFA Não falou com nada É... Eles simplesmente ignoraram A gente não sabe se eles vão entrar em algum acordo ou não Mas a princípio não Porque o Corinthians ainda tem um contrato de exclusividade com o PES, galera É o PES Que a jogabilidade é pior Que é o do FIFA Mas... Mas eles são superiores em questão de... É... De direitos, assim Eles tem a Champions League Tem Libertadores Mundial E o... E eles tem o direito do Corinthians E o Corinthians fechou por 3 anos ano passado E ainda tem mais 2 anos Então provavelmente O FIFA 17 e o FIFA 18 Vão continuar sem o Corinthians Talvez no FIFA 19 o Corinthians venha Mas a gente não sabe Espero que eles criem o FIFA Se os 19 times fecharem Espero que o FIFA crie um genérico para o Corinthians Alguma coisa C.paulista Que era como era nos FIFA antigos Quem jogava FIFA 13, FIFA 12 Era assim quando o time não era licenciado Mas só pra gente ter pelo menos a Liga do Brasil Que é o que a comunidade brasileira Que joga muito FIFA Joga muito videogame e quer Bom, galera Mas essas são as notícias Lembrando O FIFA 17 vai lançar dia 27 de setembro Para os Estados Unidos E dia 29 de setembro Para o resto do mundo Lembrando que jogadores do Xbox One Têm um acesso antecipado Então acho que vai pegar 5 dias antes Era alguma coisa assim Eu não lembro quanto tempo Mas nada demais Coisa antecipada Se você fizer a pre-venda Você ganha alguns benefícios No Ultimate Team Depende do que você comprar também De qual opção de jogo você comprar Mas é isso aí Essas são as primeiras novidades De FIFA 17 Que eu trago pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei aí embaixo Comentar e se inscrever no canal Ok? Não se esqueçam Tem o meu modo de carreira com Santa Cruz Aí no canal Que tá rolando No meu patch no PC E é isso aí Vamos ficar no aguardo Do FIFA 17 Valeu pessoal Falou E é isso Tchau 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 Tchau